Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires com o Dr. Augusto Lignano e Neto. É a saúde dos seus olhos e o Dr. Augusto, como sempre, respondendo perguntas. E tem muitas. E as pessoas sempre têm muitas dúvidas sobre catarata e pterígio. É incrível isso. É interessante que das outras situações tem muito poucas. Aí que a gente percebe que as pessoas estão muito preocupadas com catarata e também pterígio. Mas o Dr. está aqui para responder todas as perguntas. Tudo bem contigo, Dr.? Tudo bem, Tamires. Uma boa noite para vocês de casa. Uma boa noite. Eu acho que a prevalência de pterígio na nossa região também é muito alta. Sério? Porque o pterígio tem uma relação com temperatura, poeira e tempo seco. Então, tanto é que uma das populações mais afetadas por pterígio são os carteiros da Austrália. Porque lá é muito seco e eles estão muito expostos ao sol. E aqui a gente tem um clima meio parecido com a região. Então, por isso que eu acho que pterígio é tão importante aqui para nós nessa região aqui. Porque a prevalência é bem alta. E a catarata é distribuição universal. A partir de 60 anos todo mundo tem algum grauzinho. Até antes. Até antes. Até antes. Agora, falando em carteiro, do olho seco, tudo e tal. Então, aí eu acho que tem que cuidar com o olho. Está com o olho sempre umedecido. E um óculos escuro que proteja bem. É. A proteção contra raio ultravioleta é uma coisa que a gente fala muito na pele. Mas ela é igual para o olho. Então, se a gente imagina que a pele tem risco de desenvolver melanoma. Melanomas, que são aqueles cânceres muito graves de pele. O olho também tem. Então, o olho também, principalmente a nossa retina. Ela tem que ser protegida dos raios ultravioleta. Porque tem muita gente que não usa óculos, né? E o pior é que assim, na pele é muito fácil de alguém ver a lesão. Agora, no fundo de olho é só se você fizer um exame oftalmológico. Só o oftalmologista mesmo. Então, tem que proteger mais ainda esse tecido. Então, o óculos escuro é muito importante sempre se expor ao sol. E o óculos escuro, ele pode ter graduações diferentes. Então, existem óculos escuros para locais de maior incidência solar. Uma vez a gente falou aqui que na neve a incidência é muito maior. Porque além do sol direto, você tem a reflexão. Na água também. Que é fácil de queimar o olho. É mais fácil de queimar. É mais intensidade de ultravioleta que você recebe. Então, tem óculos especiais para a neve que são mais potentes. E tem óculos especiais para quem vai fazer esportes aquáticos. Que vai ficar exposto à água. Também eles são mais fortes com o escurecimento dele. O fator de escurecimento tem que ser maior. Você já foi esquerda? Já? Eu falo isso porque o doutor Augusto gosta muito dessas viagens assim. Meia aventura com a família. E é isso mesmo? É muito gelado? Então. Assim, do teu reflexo? Esquiar na neve a gente foi menos. Foi poucas vezes. Eu esquiava bastante no rio. Mas já foi. No rio, eu adoro esquiar. Então, fazer wakeboard no rio, eu adorava. Até que eu passei um pouquinho da idade. Agora eu estou segurando um pouco. Mas quando eu era mais novo, era muito. E já na neve, sim. A neve é interessante que quando tem a neve, num dia de sol, com neve, sem chuva ou sem vento, até a sensação térmica é menor. Porque a sensação térmica é muito dispersa pela umidade. E quando você tem neve, diminui muito a umidade do ar. E daí a transmissão desse frio diminui. Então, é até interessante que a gente estava num local, em Bariloche, com neve, tudo gelado. E a gente começou a se movimentar e fazer um pouco mais de exercício e a vontade é de tirar a blusa. Porque ali você sentia calor. Você começava a suar. É que interessante. Devia estar congelado. É. Ao contrário. Então, se eu acho que se fosse naquele mesmo ambiente, naquela mesma temperatura e estivesse chuviscando, o frio ia ser insuportável. Mas o fato de ter neve e o ar estar mais seco, a transmissão dessa temperatura, a sensação dessa temperatura é bem menor. Então, dependendo do local, a gente sente uma temperatura menor. E geralmente, quando a gente vai para um lugar com neve, a gente está bem preparado, está bem agasalhado. Então, a sensação térmica é menor. Aí, gente. Olha que dicas importantes, né? Isso aqui não estava no script, mas já embalamos. Bom, fiz cirurgia de catarata. Eu não suporto ficar na claridade e já faz 30 dias. Isso é normal, doutor Augusto? Depende. Se você tem dor e hiperemia, não. Se o teu olho está vermelho, não. Se é só a mesma... Só que existem algumas pessoas que depois que fazem a catarata, a catarata, como ela é uma opacidade da lente que a gente tem dentro do olho, é como se a gente tivesse ficado ali 2, 3 anos de óculos escuros. E, de repente, alguém fosse lá e tirasse esse óculos escuro e te pusesse no sol. Então, aquela luz mais intensa que você vai perceber pode demorar para você se acostumar com essa intensidade luminosa. Então, tem que ver se é uma questão só de costume ou se é uma questão de dor, hiperemia, inflamação do olho. Se tiver inflamação, não é normal. Agora, se for... Ah, não. Então, já estava mais que madurinha. Mais que madurinha. Mais que madurinha. Cirurgia de catarata é feita quantas vezes no mesmo olho? Isso aí é muito importante, uma vez só. Você tirou a lente, não tem mais como ela crescer, tá? Claro, pode existir problemas e você precisar de reposicionamento de lente, mas são outras cirurgias. Não é mais uma cirurgia de catarata. É uma cirurgia para reposicionar a lente. É uma vez cada olho só. Isso, uma vez só. Tirou o cristalino, ele nunca mais vai crescer e você nunca mais vai ter a catarata. Só que muita gente ainda confunde catarata com pterígio. Com pterígio. A gente vai lá porque o pterígio volta. O pterígio volta. Aquela pelezinha que recobre o olho é pterígio. Se você olha para a pessoa e vê, ah, estou vendo a catarata dela. Muito provavelmente você está vendo o pterígio. Porque muita gente acha que é catarata. Que acha que é catarata. Porque para ver a catarata mesmo, a catarata tem que estar muito madura. Você vai olhar na bolinha, no pretinho do olho, você vê o colorido e tem o pretinho no meio. Se você olhar naquele pretinho e você vê que ele está branco, então você está vendo uma catarata. Eu já vi isso. Porque às vezes a catarata é tão importante que você olha e ao invés de ter uma bolinha pretinha no meio do olho, tem uma bolinha branca. Isso. Aí isso sim, é uma catarata muito madura. Mas a maioria das pessoas vê aquela pelezinha recobrindo o olho, que ela vem do canto nasal para cima do olho. Essa pelezinha é o pterígio. Então assim, é muito importante não confundir, porque pterígio volta. Pode voltar. Que é dolorido também, que é o... A cirurgia pós-operatória dói. É diferente de catarata, catarata não dói. Menos a mim, não. Não, catarata é muito tranquilo, graças a Deus. Muito tranquilo mesmo, é verdade. Vamos lá, Adão Novaes. Fiz cirurgia de pterígio e quero saber se posso comer pimenta. Eu falei assim, eu sou a mesma coisa. Infelizmente, sou viciado em pimenta. E parabéns, doutor Augusto, pelo programa. Um abraço, Tamires. Eu sou de alto e pequenininho, não perco nenhum programa de vocês. Pode, pode comer pimenta. A única coisa que pode acontecer é o aumento da vascularização local. Quando a gente come muita pimenta, o nosso rosto fica vermelho, os nossos olhos ficam vermelhos. Mas se você já passou dos primeiros três ou quatro dias da cirurgia, não tem mais risco de sangrar aqueles vazinhos que estavam ali abertos por causa da cirurgia. Então não tem nenhum problema você comer pimenta. O máximo que vai acontecer é o teu olhinho ficar um pouquinho mais vermelho, mas nada demais. Eu fiquei triste de saber, eu adoro pimenta, sempre gostei. É que pimenta, quem come demais, demais, resseca a pele, viu? Porque ela é muito quente, né? E muita gente gosta pimenta porque diz que ajuda a emagrecer. Eu acho que não, viu? Eu não tive... Não achou esse efeito. Ainda não. Se eu comer só a pimenta, eu acho que emagrece. Mas se comer a pimenta mais uma pizza junto... Acho que não vai dar. Não vai cortar. Não resolve muito. Doutor Augusto, sou diabético e quero saber do senhor se o procedimento da cirurgia de catarata, como que ficaria a aplicação da insulina. Olha, a gente pede no dia da cirurgia que você não aplique. Porque como você vai ficar um período maior em jejum, então naquele dia a gente vai sugerir que você não aplique. Porque você vai fazer jejum até a hora da cirurgia. Assim que você passar pela cirurgia, você pode fazer a aplicação da sua insulina. Durante a cirurgia, a gente mede a glicemia, a gente acompanha e faz uma insulina regular se for necessário. Mas a maioria das vezes, só o fato de você ficar uma manhã sem tomar a sua insulina não vai causar nenhuma repercussão no seu tratamento a longo prazo. A gente só impede que o muito importante é que você venha com esse diabetes controlado antes da cirurgia. Porque um diabetes descontrolado, um diabetes acima de 200, ele pode atrasar a cicatrização, aumentar a chance de infecções. Tem que estar bem controladinho. É bom que esteja pelo menos abaixo de 200. O controlado mesmo é abaixo de 100, mas ele ficando abaixo de 200, a gente já sabe que o risco diminui bastante. Então, estando acima de 200, daí é recomendável que primeiro controle essa glicemia para depois fazer a cirurgia. Já que nós estamos no assunto, então, a pessoa vai fazer a cirurgia de catarata contigo e ela é portador do diabetes. Então, você pede todos os exames dela primeiro, tudo para ver como é que está a glicemia ou não? Olha, normalmente... Os pré-exames? Normalmente, a gente entrevista o paciente para saber se ele faz o acompanhamento correto. Caso ele faça o acompanhamento correto e já tenha o médico que cuida dele e venha fazendo esse cuidado regularmente, a gente faz o teste aqui, só faz um teste do dedo para saber como é que está, se aquilo bate com a história natural. E não há necessidade de fazer exames sanguíneos ou mais aprofundados, desde que esse paciente tenha um acompanhamento regular. É porque o exame rápido, né? Isso. Agora, existem pacientes que não têm um acompanhamento regular. Daí, para isso, a gente pede um encaminhamento para o endocrinologista, um acompanhamento pré-cirúrgico, para que daí regularize tudo antes de fazer a cirurgia. Agora, o diabético, ele pode fazer todas as cirurgias oftalmológicas, por exemplo, que é o normal, o pterígio, catarata, seja o que for, tudo normal, igual aos outros, sem problema nenhum. Não muda nada. A única coisa do diabético é que o diabético pode desenvolver uma retinopatia diabética. O diabético, que normalmente, os diabéticos que têm mais de 10 anos de doença, eles podem ter alterações microvasculares, alterações dos vasos sanguíneos. E essas alterações, elas são no corpo inteiro. Só que na retina, a gente consegue ver essas alterações. Quando a gente vê essas alterações, dependendo do nível de alteração tecidual que tem ali, a gente precisa tratar essa retina para que ela não fique demaciada e faça com que a visão do paciente abaixe. O estágio de comprometimento retiniano pode chegar a tal ponto que a retina chega a descolar. Então, gente, é muito importante para você que é um paciente diabético, faça exames uma vez por ano. Lembre, avise o seu médico que você, olha, eu sou diabético e eu queria fazer o fundo de olho. E daí a gente vai olhar o seu fundo de olho e vai avaliar em que estágio está a doença para saber se você necessita de tratamento ou só acompanhamento anual. Aí está, então, a dica. Vamos para a nossa última pergunta. Doutor Augusto, eu fiz cirurgia de catarata para não usar mais óculos, porque eu não suporto. Eu gosto de me maquiar e ficar linda e o óculos tira um pouco da beleza dos olhos. Por que que faz cirurgia de catarata e volta a usar óculos? Tem vários motivos. É que existem várias lentes que a gente pode colocar intraocular. Existem as lentes multifocais, que são as únicas que podem criar essa independência de você enxergar tanto longe quanto perto. A minha? É, a sua é uma multifocal. A que eu coloquei. Agora, existem pacientes que não colocam a lente multifocal e querem a independência só pelo fato de terem operado. Entendi. Então, depende muito do que foi conversado com você no pré-cirúrgico. Existem médicos que não gostam de usar essas multifocais. Existem pacientes que têm patologias da córnea, da retina, que não podem usar essas lentes. Então, aqui na clínica nós fazemos esse tipo de cirurgia, só que nem todos os pacientes estão aptos para receber essa lente. Então, aqui na clínica a gente conversa, explica para o paciente que, olha, tem essa lente, tem aquela. Mas mesmo com a explicação, alguns pacientes ficam em mente que a partir do momento que ele for operado, ele vai enxergar tanto de longe quanto de perto. Às vezes é difícil da gente fazer eles terem essa noção de que existem lentes diferentes para problemas diferentes. E normalmente as lentes multifocais são muito mais caras. Então, elas encarecem muito o preço da cirurgia. Então, tudo isso depende do que você conversou com o seu médico e do que ele conseguiu adaptar ali para você. Então, converse de novo com o seu médico, peça para entender o porquê que está assim e veja se você fez o que era necessário para que você tivesse a independência ou se você, às vezes, escolheu uma lente que tinha uma visão única, monofocal, para longe ou para perto. Um jeito só, vamos falar assim para você entender. E você escolheu essa lente de um jeito só e está querendo dois jeitos e daí não vai conseguir extrair isso dessa lente. Claro, existem raros casos em que a gente calcula uma lente e aquele valor era para deixar a pessoa sem óculos. Mas, por algum motivo, a lente se situa mais para frente ou mais para trás e a gente não consegue zerar esse grau. Mas isso também não é nada demais. A gente pode corrigir isso no pós-operatório. Existem maneiras de corrigir isso. Se for isso, de que voltou um pouco do seu grau ou que ficou um pouco do seu grau, isso pode ser corrigido. Agora, se você escolheu uma lente monofocal e quer enxergar de longe e perto, aí só uma outra cirurgia. No meu caso, eu não sei se eu, quando eu vim consultar com você, que você viu que eu precisava colocar uma lente intracular. Não é que eu precisava, eu queria. E daí eu optei por uma lente intracular. Eu poderia estar usando o lente de contato, aquela que você remove todos os dias, né? Que é meio complicado, viu? Porque você nunca consegue higienizar ela direitinho, né? E talvez não colocar uma tão boa qualidade quanto deveria. Então, tem lá os seus prós e contras. Então, eu acho bem mais saudável. Eu recomendaria sempre a intracular. Olha, ainda tem mais uma vantagem. As lentes intraculares, elas têm uma qualidade e elas são mais modernas. As lentes de contato que você coloca no olho, aquelas lentes, elas ainda não têm um desenho tão bom quanto as lentes intraculares. Então, mesmo as multifocais, elas não conseguem dar uma visão tão boa quanto as intraculares. Então, o paciente com uma lente multifocal cirúrgica enxerga muito melhor de longe e perto do que um paciente com uma lente de contato multifocal. Então, pra você, teve várias vantagens. Sim. E o teu olho era um olho bom pra isso. Então, a tua visão ficou ótima. Nem todo mundo tem esse olho pra usar essa lente. Entendi. Então, tem vezes que o paciente vem aqui, já aconteceu mais de uma vez, que eu contraindico o uso dessa lente. E daí ele fica com uma visão só de perto e precisa usar uma visão só de longe e precisa de usar um óculos pra perto. Porque o olho dele não ia ter a qualidade o suficiente pra usar uma multifocal. Então, veja bem o que houve ali com o seu médico, ele vai saber te explicar melhor. É verdade. Às vezes o doutor não explicou direitinho, né? Os prós e os contras, o que poderia facilitar, né? A visão dela e que ela continue bonita. Claro que as mulheres gostam de se maquiar, né, doutor? A gente já conversou sobre isso, mas as mulheres gostam de ficar bonitas e não gostam de usar óculos. Querem ter lente de contato, mas só ela e nada mais. Não a lente de contato, mas um óculos pra enxergar longe, perto, ou coisa parecida. Exatamente. Isso é difícil. Dificilmente hoje que tem celular, né? Antigamente, quando era visão de computador, era mais fácil. Hoje que a visão de WhatsApp, a visão de WhatsApp é menor. Verdade. É o mais difícil pra gente. Mais difícil, exatamente. Mas doutor, vamos ficando por aqui, terminou nosso tempo, mas pode continuar mandando as perguntas pra gente e o doutor Augusto está aqui pra responder sempre as perguntas, tirando as nossas dúvidas e nunca considere isso uma consulta, mas sim as perguntas que vocês mandam lhe dar o parecer dele e pronto. Não é isso? Exatamente. Às vezes a gente fala diretamente pra uma pessoa que fez a pergunta, mas eu tô imaginando as coisas que podem ter acontecido. Exatamente. Não é um diagnóstico, não tem como eu saber o que aconteceu com você. Então, gente, levem isso como considerações gerais. Exatamente. Não é um diagnóstico. Exato. Uma boa noite pra vocês de casa, fiquem com Deus. Uma boa noite, Tamires. Boa noite, doutor Augusto, que Jesus te abençoe. E você também. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.